Você de preto mesmo Essa música quando eu canto dá vontade de chorar Porque essa aqui é muito linda Chora, paixão! Chora, paixão! Chora, paixão! O vendaval em mim Vareu as nuvens Da minha solidão E eu Amar Amar É deixar fluir os sentimentos De ser capaz De amar Te amar Simplesmente Rafael na guitarra Você Amar Amar Vareu as nuvens Da minha solidão E eu Amar Te amar Te amar Simplesmente Rafael Rafael Amar 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 Amar